Pessoal, Yamaha YAS-280, lindo demais, tá disponível pra venda, sem nenhuma avaria, instrumento semi-novo, estado de zero praticamente, né? Vamos ver o somzão dele aqui, disponível pra venda, vamos lá. YAS-280, olha o somzão dele. YAS-280, olha o somzão dele, vamos ver o grave. Tá totalmente regulado e ajustado pelo Kleber Luthier, olha aí, hoje é dia dos pais e quem será que vai levar essa máquina aí? Adquira, lindo, lindo demais, gente, legítimo Yamaha, né? YAS-280, é isso aí, vamos ver pra quem que vai sair esse lindo saxofone, quem vai ser o felizardo aí, tamo junto.